Nos últimos dias eu venho mantendo vocês atualizados sobre notícias de como a Itália está, principalmente depois do dia 4 de maio, que nós entramos aí na fase 2, onde tudo voltaria aos poucos aí a uma normalidade diferente, mas voltaria. E eu disse que no dia 18 de maio eu voltaria com esse assunto para falar como que está o cenário, e é claro que hoje é dia 18 de maio e eu tenho algumas notícias boas para dar para vocês sobre o que nós estamos vivendo aqui na Itália. Finalmente hoje, digamos assim, que marca o início de uma nova era, dramático eu falar um negócio assim, o início de uma nova fase, uma fase preocupante, onde está todo mundo muito ansioso, muito, sim, querendo saber o que vai dar daqui a alguns dias, como a gente também estava no dia 4, porque a partir de hoje a nossa liberdade, digamos assim, foi restituída e realmente praticamente muitas coisas estão voltando a funcionar. Então eu fiz uma lista aqui de vários assuntos que eu quero abordar com vocês no vídeo de hoje. É muito importante, até mesmo para vocês que estão no Brasil, eu sei que muita gente me segue, está aqui na Itália e quer saber desse assunto, mas também o pessoal que está no Brasil ansioso para vir para cá, ou então para saber o que será no Brasil, caso o Brasil também adote as medidas que a gente adotou. Enfim, é muito interessante a gente acompanhar, porque a Itália, vocês sabem, que foi um dos países mais atingidos pela situação que nós estamos vivendo, e como que ela está saindo dessa situação. A partir de hoje, nós poderemos nos movimentar dentro da nossa própria região, ou seja, eu moro na Toscana, eu vou poder me movimentar por todas as cidades da Toscana livremente. Antes, nós só poderíamos sair com a autocertificação para outras cidades, se for só para visitar parente, ou por motivos de saúde e trabalho, ou algum tipo de emergência. A partir de hoje, não, a gente poderá sair tranquilamente, e não precisaremos mais de nenhuma autocertificação para sair. Exceto uma autocertificação, quem está por vir, não tem modelo definido ainda, nós temos que esperar os próximos dias, que seria uma autocertificação de família. Ou seja, você que mora numa casa e tem o seu núcleo familiar com cinco pessoas, e vocês querem sair os cinco juntos para caminhar. E como vocês moram juntos, não faz sentido vocês terem que manter distância, usar máscara para conversar com a pessoa, porque vocês moram na mesma casa. Então, para você comprovar isso, será necessário você sair com uma autocertificação para ir no restaurante, por exemplo, comer todo mundo junto, ou para ir num parque, poder fazer uma rodinha de pessoas que pertencem ao mesmo núcleo familiar, ou seja, que moram juntas. Já saiu essa autocertificação? Não. Pode deixar que assim que sair, eu venho e trago aqui novidades para vocês. Continua proibido qualquer tipo de aglomeração, seja em lugar fechado, ou lugar aberto. E uma coisa muito importante, gente, tudo isso que está acontecendo aqui na Itália, vocês têm que ter em mente que cada região pode ser autônoma e adotar as medidas que quiser. Se eles perceberem que, sei lá, abriu um parque e está adotando gente demais, ou que o índice de contágio aumentou, eles podem ir e fechar e providenciar as medidas que eles acharem necessais. Antes, nós poderíamos sair só para ver os parentes, e agora a notícia é que a gente pode também encontrar os amigos. Não foi definido o número máximo de amigos, você pode ir na casa desses amigos, desde que você respeite a distância, use máscaras e não faça realmente uma aglomeração, e não evite pelo menos a máscara ou a distância de um metro nos lugares abertos e fechados também. Outra mudança, na verdade, gente, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Eu vou postar durante essa semana vários vídeos. Então, eu já postei um vídeo sobre a questão do preço das passagens aéreas, tem uma playlist, gente, bem completa. Todos esses vídeos que eu estou fazendo vão ficar nessa playlist, que eu vou deixar linkada aqui para vocês. E durante essa semana eu vou postar vários vídeos, porque realmente o cenário mudou completamente, e eu quero orientar vocês sobre tudo, sobre como será o turismo, como será para ir para a praia, quando as fronteiras irão reabrir, como que serão as regras para você ir no restaurante. Então, serão vídeos divididos, tá bom? No decorrer desse vídeo eu vou explicar isso para vocês. A partir de hoje, de 18 de maio, poderão estar abertos bares, restaurantes, cabeleireiros, centros estéticos, centros balneários, lojas, e religião também, é missa, poderá funcionar com regras. As praias funcionarão a partir de hoje, as praias já estão abertas, mas sobre as regras de como nós vamos à praia, com essa nova realidade, é um vídeo separado, junto com as regras também sobre os hotéis. Os hotéis também e os albergues foram abertos, e as lojas também estão abertas, mas aí eu vou falar para vocês como que está essa realidade no próximo vídeo bem detalhadozinho. A partir do dia 25 de maio, o que será reaberto? As piscinas, as academias e os centros esportivos, também com regras. Inclusive, esse assunto até me interessa, que eu estava fazendo academia e depois parei, eu queria saber como que será essa nova realidade. Então, esse vídeo vai ser um vídeo à parte para vocês entenderem como isso funciona. A partir do dia 1º de junho, até o dia 2 de junho, é proibido você viajar para o exterior, seja para qualquer lugar, depois calma aí que vocês vão entender melhor sobre isso, tanto por meio público ou privado, exceto em necessidade de absoluta urgência e tudo mais. Então, até o dia 1º de junho, na verdade, até o dia 2 de junho, não existem nenhum tipo de viagem. A partir do dia 3 de junho, qual é a diferença? Nós poderemos sair da nossa região e ir para outra região a partir do dia 3 de junho, a não ser que exista alguma regra nessa região e ela esteja fechada. Como, por exemplo, eu já ouvi falar aqui, caso o pico suba de novo o número de contágios, voltaremos com aquela zona rossa, que seria aquela zona vermelha, fechada, ninguém entra e ninguém sai. Então, você tem que lembrar que eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 18 de maio, você vai assistir hoje, mas tudo isso pode mudar daqui a uma, duas semanas. Uma outra novidade, a partir do dia 3 de junho, as fronteiras com a União Europeia estarão abertas. Muita atenção nessa parte aqui que eu estou falando para vocês. Os voos ou trem ou ônibus, qualquer coisa que saia da Itália para a União Europeia ou os países que são do Arco do Schengen, para o Reino Unido, para a República de São Marinho, para o Principato de Mônaco e também até incluíram a questão do Vaticano, as pessoas estarão liberadas para viajar para esses lugares e as pessoas desses lugares para a Itália. Só que quem vem da Zona Schengen não precisará fazer aquela quarentena de 14 dias, ao contrário de que estão falando futuramente, de quem vier do exterior e chegar aqui na Itália precisará fazer essa quarentena de 14 dias. Sobre as viagens fora da União Europeia, viagens internacionais, o que está em vigor, gente, é até o dia 15 de junho, que não existe nenhum tipo de voo para fora sem ser da União Europeia. Detalhes sobre fronteiras. Priscila, então tá, tem previsão, Priscila? Como que é essa regra aí? Os outros países estão fazendo voo para a Itália? Também, provavelmente, será o próximo vídeo. Então, eu preciso que vocês acompanhem. Se você é novo no canal e quer saber mais sobre a vida na Itália ou sobre as coisas que estão acontecendo, já se inscreve. É muito importante também que vocês ativem as notificações. Tem o sininho e ele sempre fica assim personalizado. Então, não é que você vai receber sempre os vídeos que eu posto. Clica ali e deixa ativadas as notificações. E também, gente, me acompanha no Instagram. Eu posto muita coisa nos stories. Eu posto meu dia a dia. A gente vai sair, vai ver como que estão as cidades. Então, é bem interessante também que vocês me acompanhem lá. Então, essa questão das fronteiras e dos voos, próximo vídeo, tá bom? A partir do dia 15 de junho, cinemas, teatros e concertos a céu aberto também estarão funcionando com o limite de pessoas e também mantendo a distância. Sobre o uso de máscara, gente, muito importante falar que isso está gerando uma certa confusão porque também cada região pode adotar a sua medida. Normalmente, é obrigatório você usar máscara se você estiver em transporte público ou em lugares fechados. Então, se você estiver no ônibus, no metrô ou no trem e tal, você teria que estar com a máscara. E no ar livre, você deveria usar a máscara se, por acaso, você estiver em um lugar que você não consiga manter a distância de um metro entre as pessoas. Qualquer tipo de regra que você descumprir estará sujeito a multas. Agora, eu separei algumas coisas interessantes aqui para vocês. Não a data retomada para o campeonato de futebol. A data de reabertura também dos centros de bem-estar e spa foram suspensas. O que vai acontecer? Para garantir o seguro, tipo assim, que tudo ocorra de forma correta com a reabertura dos lugares e tal, cada região vai monitorar diariamente a situação epidemiológica do território. E, tendo em vista esses resultados e tudo que estiver acontecendo, eles vão poder fechar tudo e decidir quais medidas vão implementar. E uma outra coisa, o CONTE fez uma declaração e colocou esse decreto em vigor, falando que a partir de hoje tudo estaria acontecendo. E, na mesma noite, já teve uma série de discussões sobre esse assunto, porque adiantaram muita coisa. Os restaurantes, por exemplo, que estavam previstos para abrir dia 1º de junho, já estarão reabertos a partir de hoje. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas falaram que não têm condições de reabrir a partir de hoje e porque realmente eles não estavam esperando que falassem isso agora. Tem até, inclusive, o governador da campanha falou o seguinte, que há um clima de confusão na Itália. Pense que estamos no domingo à tarde e deveremos reabrir na segunda de manhã para que eles até funcionem tudo normalmente. Ele disse que não reabrirão restaurantes ou bares na segunda-feira por uma questão de precaução. Eles decidiram esperar um pouco mais até que funcione. E isso também em outros lugares. É por isso que o cenário na Itália é muito diferente. Às vezes eu falo para vocês, eu mostro o meu dia a dia, como que as pessoas estão lidando com isso, sendo que em outras regiões está tudo acontecendo de forma diferente. Agora, olhem isso que interessante. Priscila, mas então o cenário é muito bom porque se os bares vão reabrir restaurante, loja, é sinal de que está tudo voltando. Sim e não. Olha essa pesquisa aqui, esses dados, que é bem complicado para quem mora aqui. Apenas seis em cada dez empresas, incluindo lojas, bares e restaurantes, estarão dispostas a abrir hoje. Por quê? Existem muitos riscos de multa. As pessoas, os estabelecimentos estão com muito medo dessa questão de segurança, de realmente não aumentar o contágio. Tem também a questão de trabalhar com prejuízo, tendo em vista que vai diminuir muito o número de clientela. E de acordo com essa pesquisa ainda, olha só esses números. 62% dos empresários pretendem abrir hoje, 18 de maio. 27% é um número muito grande, decidiram permanecer fechados, enquanto 11% ainda estão em dúvida e estariam para decidir nos próximos dias. 68% das empresas pesquisadas nessa pesquisa, entrevistadas na pesquisa, fica melhor assim falar, disse que reabrir nessas condições não é muito conveniente, porque clientela reduzida, despesa com higienização, proteção do pessoal, enfim, são tudo coisas que interferem no funcionamento. E 13% do restante das pessoas disseram que tem muito medo sobre a segurança e como eles vão proceder para garantir que tudo ocorra bem. 36% dos empresários têm medo de serem forçados a fechar o próprio negócio definitivamente. Tem muitas empresas, desde pequenos hotéisinhos, que a gente chama de Airbnb, de B&B, também quartos no Airbnb, enfim, pessoas que são pequenas, que têm negócios pequenos, coisas artesanais locais que não estão sabendo lidar financeiramente com a situação, estão inclusas nesse 36% que acham que vão ter que fechar o seu negócio. E 41% acreditam que enfrentam o mesmo risco se a emergência durar por muito tempo. Nos próximos vídeos eu vou falar para vocês como que é a nova realidade para ir na praia, no restaurante, nas lojas e vocês vão entender que o cenário ele é animador por um lado e muito desanimador por outro. Porque é uma realidade que está voltando, mas é tanta coisa que as empresas não estão dando conta, principalmente financeiramente. Então nós estamos vivendo uma mistura de vários sentimentos de medo, apreensão, problemas financeiros. O governo ainda está tentando ver como que vai ajudar as empresas. Então realmente é um cenário muito novo. E é desse cenário que eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos. E se você tem alguma sugestão, leu alguma matéria, tem alguma dúvida, ficou com curiosidade para saber sobre algum assunto desse novo cenário que a Itália está vivendo, deixa aqui seu comentário, fala o que você quer ver que eu trago aqui no canal. Bom, então é isso. Eu espero que vocês continuem me acompanhando e lembre-se, você tem um amigo, um parente, sei lá, qualquer pessoa que quer saber sobre esses assuntos, compartilha esse vídeo com essa pessoa, fala do canal, fala também do meu Instagram e vamos juntos falar um pouquinho mais sobre a vida na Itália. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!